A CIDADE NO BRASIL É porque existem duas metades, uma do bem e outra do mal O Severino tá enfeitiçado, ele tá com a metade malvada daquele medalhão E dessa vez a aventura vai chegar ao fim do mundo Olha, o que tá dizendo? Que o B-13 decolou pela última vez na cidade de Ushuaia Ushuaia? É a cidade mais ao sul do planeta, por isso o apelido de Fim do Mundo Galera, a outra metade do medalhão pode estar lá dentro E aí, tá vendo alguma coisa? O amiguinho quer um pouco mais de cor no seu doce? Me entreguem logo a outra parte do meu medalhão E eles vão encarar sozinhos Tô mal, eu tô fraca Essa missão congelante Parece que a estação do Fim do Mundo fica depois daquela montanha Eu estou começando a achar essa história de vocês um pouco intrigante Brinice, faz silêncio, eu investigo do meu jeito, garoto Com as participações de Alexandra Richter Clara Castanho Aline Moraes Lázaro Ramos E Rafael Cardoso O que trouxe os jovens até o secretíssimo e proverbial Hangar 51? Esse cara aí é meio estranho A gente precisa ir pra plataforma É que ele tem! E ele tá saindo! A gente tem que pegar aquele medalhão agora É muito perigoso E nós não somos magos É, mas somos os detetives do prédio azul E agora eu fiquei brava D.P.A. 3, uma aventura no fim do mundo Melhor, estes são os Las Espetoras de la Casa Naranja Existem... mais de vocês? Ai, que insuportável